Olá, amigos do canal Paz de Espírito, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer hoje uma poderosa oração ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, príncipe celestial, guardião das almas que caminham na terra, tu, que foste escolhido pelo próprio Criador para liderar a hoste celestial contra o mal. Eras desde o princípio a lâmina flamejante da justiça divina, o reflexo da luz eterna nas profundezas da escuridão. Neste momento sagrado, invoco tua presença, Arcanjo Miguel, anjo de guerra e protetor de todos os que sofrem. Sinto a energia vibrante de tuas asas, um escudo invisível que circunda e protege minha alma. Desce dos altos céus com tua espada incandescente e rasga os véus das trevas que envolvem meu ser. Que a força do teu espírito se torne a minha força. Que tua coragem imortal acenda em mim a chama da fé inabalável. Nos momentos em que o medo paralisa o coração, seja a tua voz que ecoa na eternidade, dizendo, não temas, pois o Senhor está contigo. Arcanjo da luz pura, guarda-me dos enganos do mundo, das sombras que se insinuam nas horas silenciosas da noite. Em tuas mãos de justiça, entrego as correntes que me prendem, para que com o poder divino possas quebrá-las, libertando minha alma para voar livre nos campos da verdade. Com tua armadura celestial, protege aqueles que amo. Cobre cada um deles com o manto da tua misericórdia. Que onde houver desespero, tu leves esperança. Onde houver dor, tu leves cura. Onde houver guerra, tu leves a paz do Altíssimo. Arcanjo Miguel, Defensor dos Céus, em cada batalha travada na alma humana, seja a tua estrela guia, o farol que não se apaga. Que sob a tua vigilância, nenhum inimigo invisível prevaleça, e nenhum mal resista à luz da tua presença. Na noite mais escura, que tua espada brilhe, e no silêncio do coração, que tua voz ressoe. Eu sou aquele que luta por ti. Eu sou aquele que nunca te abandona. Por fim, Arcanjo Miguel, leva-me aos pés do trono divino, para que no último dia, eu possa te olhar nos olhos e dizer, lutei com fé, protegido por tuas asas, e hoje sou um com a luz de Deus. Amém.